Fala aí galera do Game Mais, bem-vindo de volta ao seu canal de entretenimento sobre jogos aqui no YouTube E hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo sistema que a Playstation soltou para fazer umas atualizações E tem bastante coisa muito boa que está vindo, a gente vai dar uma olhadinha e vai falar um pouco sobre o que eles trouxeram de novo Para você que tem interesse na parte de sistema da Playstation Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de sempre nos apoiar através da inscrição A gente pede com todo carinho por vocês, através da sua inscrição você tem desconto na nossa parceira na House of Games Tem notícias de prontidão igual essas, gameplays exclusivas e também toda live, sexta-feira, com entretenimento sobre o mundo dos games E no final de semana a gente solta alguma coisa totalmente diferente para surpreender vocês aí do nosso canal Então eu espero que vocês tenham aí, se inscreva aí, deixa o like, compartilha também e ativa as notificações Para sempre você estar antenado com os nossos vídeos que a gente solta aqui no canal, beleza? Então o Playstation 5 ali soltou uma beta que foi adicionado recursos de acessibilidade Que eu uso ali com um segundo controle, e não é simplesmente um segundo controle A Sony lançou uma versão beta do software que adiciona várias ou novas opções Incluindo recursos de acessibilidade, atualização de qualidade de vida e suporte de armazenamento expandido Ela já tinha o SSD, que você tinha a opção de colocar dentro do console, abrir o console e colocar o SSD E agora ela expandiu muito mais ainda o espaço que ela tem dentro ali Para você alocar mais espaço, para você ter muito mais espaço de jogos Muito mais espaço quando tem atualização do sistema, que a gente sabe que o sistema também ocupa um pedaço do armazenamento Que acaba sendo um pouco complicado Essa versão beta foi anunciada ali por Hedeak Nishino, o blog oficial da Playstation Que foi mais cedo ele que soltou essa notícia que iria chegar para os usuários E um dos recursos dessa acessibilidade que a Playstation permitiu Essa opção é de você usar o segundo controle ali, sendo adicionado ali como um controle auxiliar Ele pode ser usado ali para... como assim? Você pode estar jogando o seu game e se o game for muito difícil É um exemplo que ele deu ali, que eu achei muito legal Você está jogando tipo um Dark Souls da vida, jogos que são muito difíceis Você pode acionar um segundo controle para você ajudar ali na jogatina ali do seu filho Ou mesmo um amigo para vocês ali fazerem uma gameplay local com muito mais imersão Isso daí é muito legal porque são coisas assim que a gente espera ali de atualização no console E a Playstation ouviu as pessoas ali que tanto pediu essa parte aí de acessibilidade E ela trouxe para vocês Ela também, dentro dessa atualização, ela fez ali uma atualização que é os recursos sociais da PSN Que também passarão por uma revisão Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês rapidinho Convidar em entrar na sessão de jogos de amigos pode ser feito diretamente na lista de amigos E o convite pode ser enviado para vários amigos de uma só vez As reações de emoji também foram adicionadas no bate-papo As atualizações gerais de qualidade de vida incluem a capacidade de pesquisar jogos em suas bibliotecas Revolucionário, é considerado revolucionário e sim, também acho que é E a capacidade de desativar aquele beep irritante que sempre que você liga o seu Playstation ou desliga Ele se considera inovação Sabe que ele tem ali o Playstation 5, ele de pezinho assim Tem dois botões ali, tem um que você pode ligar manualmente, né? E ele faz um beep, né? Cara, isso daí, através dessa atualização, vai ser possível você desligar esse barulhinho Para mim, particularmente, eu acho que não afeta em nada esse negócio É simplesmente um algo a mais que eles trouxeram Mas tem gente que não suporta isso, não sei porquê, né? Tem tanta coisa para eles fazerem atualizações Fazer atualização de barulho, de liga e desliga e console Cara, eu acho que isso daí, nessa parte, eu não gostei dessa atualização Esse cartão de ajuda também mostra ali dicas sem spoiler sobre a progressão Receberão ali uma atualização visual Que torna os detalhes mais fáceis de encontrar Por fim, é importante observar que o limite do armazenamento de SSD Aumentou de 4TB para 8TB, né? Esse armazenamento expandido chegou até 8TB 8TB a gente sabe que para você ocupar totalmente esse espaço vai demorar um bom tempo E os jogos hoje estão muito grandes, sim Mas eu acho que para você conseguir usar totalmente o armazenamento que foi atualizado Através de SSD que você vai ter que comprar Eu acho ali que você vai ter muitos jogos na biblioteca E isso aumenta muito mais a imersão de jogos Que você vai poder jogar, abaixar, deixar ali instalado Para você simplesmente só jogar E não tem que ficar excluindo o jogo e colocando Isso ajuda demais E foi uma baita de uma parte aí que eu achei legal dessa atualização Essa versão aí de beta, ela está sendo lançada hoje, né? A partir desse vídeo, né? Que a gente viu E usuários selecionados serão convidados para participar por e-mail Atualmente está disponível essa atualização somente nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, Alemanha e França E as atualizações planejadas ali para ser lançadas globalmente ainda estão a esse ano Então, ali para a gente, que a gente sabe que a gente é um dos países que demoram para chegar Algumas coisas, né? E nessa não foi tão diferente Então a gente vai ter que esperar um pouquinho a mais Mas ainda vai chegar a esse ano, pelo que a Playstation falou, né? Países que também ali consomem muito os jogos de Playstation, né? Então deveria estar ali na lista, pelo menos, para a gente ver o beta, né? Mas se ele falou que ainda vai sair esse ano, a gente espera para ver se é isso mesmo, tá? O que vocês acham aí desse recurso novo de acessibilidade que a Playstation trouxe? Você acha que é uma boa? Você acha que esse bip foi totalmente inútil? A parte do armazenamento eu achei muito boa Porque cada vez mais fica utilizando muito o armazenamento do console E isso aí acaba dificultando espaço Se vocês aí gostou, deixe aí para a gente nos comentar a sua opinião É sempre válido aí vocês comentar o que vocês acham sobre o vídeo, né? Que nem eu falei lá no início, sempre deixe a sua inscrição também Que a gente pede muito, a gente... Não custa nada, sabe gente? É só você descer ali, clicar no like e no botão de inscrever Porque são gratuitos, tá? E também a gente pede para vocês ali ativar as notificações Porque assim que a gente lança esses vídeos novos Que a gente lança todo dia Você recebe aí no seu celular, né? A notificação E sempre você vê de antemão aí Um vídeo totalmente novo, tá? Por hoje então, gente, é só Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aí, tá? Então até a próxima E tchau, tchau!